Muito bem, vamos lá, vamos continuar nossos exercícios aqui para a faixa branca do ViseUpdate. Agora, servidores e rede. Então, servidores e rede para a faixa branca. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. sudo adduser, eu vou fazer, então, vamos lá. Faixa branca, você tem que demonstrar seu conhecimento básico de SSH, par de chaves, configuração do Authorized Keys, fazer essa demonstração básica de como funciona isso, e R-Sync, R-Sync, Spring e SCP, acho que é isso que pede lá. Eu vou fazer usando a minha própria máquina, porque eu estou no Linux, então posso conectar na minha própria máquina mesmo. Você pode fazer isso aqui usando uma máquina virtual, você pode fazer usando um servidor, num cloud qualquer, cria uma conta gratuita, num desses clouds que dão um servidor de teste, tanto faz, pode ser do jeito que você quiser. Eu faria numa máquina virtual, se eu estivesse usando o Windows, faria numa VM, na minha própria máquina. Não é mais fácil de fazer, não tem que criar conta em lugar nenhum. Então, eu vou criar um usuário aqui chamado update. Uma senha qualquer aí, beleza, muito bem. Então, a primeira coisa é isso, vou criar uma pasta chamada servidores, vou entrar nessa pasta, vou criar uma pasta chamada monitor, vou entrar nessa pasta, vou criar uma pasta chamada files, vou entrar nessa pasta, vou dar um touch, um arquivo chamado arquivo 1, e um chamado arquivo 2. Vou criar aqui um shell script chamado monitor.sh. Enquanto o sleep 1 do ls files em files.txt e done. Vou dar permissão de escrita nesse arquivo, e se eu colocar esse arquivo para rodar, ele vai ficar executando ali, e vai criar para mim um files.txt com a lista dos arquivos que tem dentro da pasta files. É isso que o meu monitor faz. Muito bem. Bom, como é que eu vou provar para os examinadores que eu conheço servidores e rede? Eu vou fazer isso usando uma sessão gravada do meu terminal. Então, eu instalei um software aqui chamado ttyrack, e aí você passa ttyrack e o nome do arquivo. Vou passar aqui, ó, session ttyrack. Quando eu der enter aqui, ele vai começar a gravar a minha sessão de terminal. Então, aí eu vou poder fazer aqui, conectar no servidor e tudo mais, e depois os examinadores vão poder assistir essa sessão. Então, abriu uma sessão, primeira coisa, eu vou colocar um comentário aqui. Copio minha chave pública para o servidor. scp, copiar, .ssh, idrsa.pub, é a minha chave pública. Vou copiar isso aqui para update, arroba localhost. Põe a senha. Agora, vamos configurar o authorizedKeyes. mkdir.ssh, pac, idrsa.pub, para dentro de .ssh, authorizedKeyes.chmod700-r.ssh, beleza? Criei o diretório .ssh, coloquei o conteúdo da minha chave pública no arquivo de chaves autorizadas, e dei permissão de escrita, leitura e execução só para mim nessa pasta inteira. Vou remover aquele de .ssh.pub. Agora, devemos conseguir conectar sem senha. E vamos testar, ssh, update, arroba localhost. Muito bem, muito bem. Vamos copiar o monitor para o servidor. Então, a pasta do monitor está aqui, rsync menos razv monitor para update, arroba localhost, dois pontos, monitor. Conecto lá novamente, rodo uma screen, vou entrar no monitor, deixo o monitor executando, ctrl-ad para sair da screen. Deixamos o monitor executando na screen. Muito bem. Agora, vamos fazer o sig. Eu vou entrar na pasta monitor local. Então, essa é a minha, não é a do servidor. E aqui, eu também vou rodar uma screen. E nessa screen, eu vou fazer assim, olha só. While sleep one. scp. Aqui não tem do idone, porque eu não estou usando bash, eu estou usando fish. No seu aí, deve ser assim, do scp update, arroba localhost, monitor. barra files, ponto txt, ponto, e done. Aqui, como eu estou usando fish ao invés do bash, não tem o do, ao invés de done, é end. E deixo isso aí assim, ele vai ficar rodando e copiando aquela pasta. Vou sair da screen. Agora, vamos colocar o servidor para testes. SSH no servidor, cdmonitor, barra files, txt, pout, arquivo 3, arquivo 4 e arquivo 5. Como eu estou rodando, o arquivo files txt deve ser atualizado automaticamente. CAC em files txt, e está lá, os meus 5 arquivos, beleza? Ctrl D, é isso. Então, eu deixei os screen rodando, demonstrei aqui, funcionou. Estou com a minha sessão gravada, tá? Se você der uma olhada aqui agora, você vai ver que a gente tem esse session, ttyrack aqui. É a minha sessãozinha. O examinador lá. Ele vai entrar na pasta do seu projeto, servidores, e ele vai executar ttyplay session ttyrack. Ok? E aí ele vai assistir o que você fez aqui, a demonstração. Claro, não precisa correr e fazer as coisas erradas e tal. A gente entende, você pode olhar aqui e, de repente, cara, eu uso aqui, isso aqui há muito tempo, eu faço bem rápido. Você pode olhar e pensar assim, poxa, eu vou fazer muito mais devagar com isso. Então, fica tranquilo. A gente entende que é de faixa branca. Então, se você vai mais devagar, não tem problema. Desde que você entregue, problema nenhum. Não vai ficar enrolando de propósito aqui, porque o pessoal vai ter que assistir, vai ser chato. Mas não tem problema se demorar, tá? A gente vai assistir. Dez minutos de sessão ali, se for preciso, é bem razoável. Beleza? Eu vou matar as sessões aqui, só para não deixar rodando. Então, screen-x, ctrl-c e ctrl-d. E lá no ssh, screen-x, ctrl-c e ctrl-d. Sessões mortas. Minha pasta está pronta aí com a minha sessão gravada. E aí, isso vai ser regra em qualquer pasta que você tiver um session tty-rack. Não precisa ser nesse assunto. Qualquer coisa que você precisar demonstrar dessa maneira, você pode fazer assim. Que os examinadores vão assistir a sua sessão. Beleza? É a mesma coisa que a gente vai fazer no próximo vídeo, que é o de Linux. Valeu! E aí, você vai fazer no próximo vídeo.